Hoje trago-vos a TBR de Março. Se se recorda, o ano passado eu não fazia TBRs e gostava de ir escolhendo os livros à medida que os ia lendo. Mas, por outro lado, também tenho que reparar-vos que se no início do mês eu fizer uma lista de livros que gostava de ler naquele mês, eu realmente consigo escolher vários livros da minha estante e realmente começar a lê-los. Em Março, isto vai ser muito focado no... Eu vi este projeto partilhado pela Cláudia, a mulher que ama o livro. O projeto é o Março Feminino, criado pela Sandra, do blog Say Hello to My Books. Eu vou deixar o link para o blog dela. O projeto consiste em ler livros escritos por mulheres. Eu só vou participar na parte dos livros, mas não sei se vou levar completamente à risca e ser, durante o mês todo, só a ler livros escritos por mulheres. A minha TBR reflete um bocadinho nisso, mas se houver algum livro que eu não terminei este mês, eu não vou deixar de acabar de ler porque foi escrito por um homem. Não vou ser completamente radical. E se me apetecer ler algum livro escrito por um homem, bem, vai ter apenas um senão que é... Tem que ter uma personagem feminina. E eu estou a dizer isto porque, como eu tenho um dos meus objetivos era ler um Stephen King por mês, portanto, chegar ao final do ano e ter lido 12 livros do autor, ele não é mulher, não vai mudar de sexo, por isso a desculpa aqui vai ser... É sobre uma personagem feminina. E como eu já li o Misery, as únicas hipóteses são The Girl Who Loved Tom Gordon, Dolores Claiborne ou Rose Mather, que são três livros que são sobre três personagens femininas. Mas eu ainda não sei se vou ler. Estes são assim uns extras que eu já estou a falar neles hoje. Oh well. Primeiro livro que eu quero ler. Acabar, Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Eu comecei a ler, eu penso que foi em novembro ou dezembro. Li quase as primeiras 100 páginas e depois parei. Estava a ler outras coisas e depois havia outras maratonas. Não sei, não me estava a apetecer a ler. E o Quer Realmente Acabar é um livro que já me foi recomendado por imensas pessoas. Eu estava a gostar do livro, apesar de haver aqui muitas partes que me estavam a revoltar. Então, é para isso também que servem os livros. Mas, pronto, e por isso mesmo quero terminar. Quero ler um primeiro livro da Margaret Atwood. Eu já vos mostrei este livro. É o Lady Oracle. É sobre uma mulher que forja a sua morte. Pelo menos é isto que eu sei sobre o livro. Quero também ler Selma Lagerlof. Eu tenho mais um livro que também é fininho dela. O Balão. Mas o que eu quero ler nesta vez vai ser o Tesouro. Porque é assim um livro fininho. Eu acho que não vai ser muito difícil de ler. Selma Lagerlof foi a primeira mulher que ganhou o Prémio Nobel da Literatura. E por isso mesmo acho que é interessante ler. Este, supostamente, é um romance fantasmagórico. Um conto de fadas cheio de intrigas e suspense. Paixões proibidas de uma justiça superior que se sobrepõe a tudo. Não sei. Eu depois logo vos digo o que é que é que acho dela. A seguir, quero ler Mary Riley, da Valerie Martin. Isto é uma reconstrução da história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Mas na perspectiva da governante, ou quer dizer que é criada de quarto, do Dr. Jekyll, que é a Mary Riley. Se vocês estão a reconhecer os atores da capa, sim. Isto foi adaptado para cinema. É um filme poderoso e por isso mesmo eu quero ver como é que a autora conseguiu pôr isto em papel. Eu ainda não li Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, mas eu acho que vou começar por este primeiro. Não podia deixar de ler sobre mulheres sem ler Shirley Jackson. Em princípio será este o livro, o The Hunting of Hill House. Não sei do que é que se trata, não me recordo. O livro que eu comprei o ano passado e que na altura não me peguei logo nele porque como comecei a me meter a maratonas e outras cenas do género, acabei por não me pegar nele. Mas é um livro que eu tinha começado a ler no formato digital. Estava a adorar, estou a adorar a escrita desta autora. A autora é Flannery O'Connor e o livro é Complete Stories. Ela escreveu muitos contos. São contos que refletem a América Profunda. Gosto imenso de contos estranhos. É um livro que mesmo que eu não acabe em Março, não me preocupa. É um livro que eu quero começar e quero ler contos deste livro. Quero também ler o meu primeiro livro, da Virginia Woolf. Este é uma versão que tem vários livros. Jacob's Room, Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, A Room of One's Own, The Waves, Three Ganeas e Between the Air. Aqueles que eu estou mais interessada em ler é Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando e A Room of One's Own. Eu não vou ler todos, quero escolher um destes quatro. O que é que me recomendam? Se já leram, digam-me para eu ter uma ideia para onde é que posso começar ou não. Eu não o trouxe para aqui, mas quero também continuar a ler o The Goldfinch, da Donna Tartt, que eu não estou com pressa de terminar, por isso termino quando terminar. The Preacher, da Camilla Lackberg, é o segundo livro de série, Patrick Hettrum. É um policial, eu gosto imenso dos livros da autora. Infelizmente cometi a estupidez de ler o terceiro a vez de ler a segunda série. Estou com este livro encalhado. Ele fazia parte da minha TBR de Fevereiro. Eu não li em Fevereiro, portanto vai passar para a TBR de Março. Tinha que incluir este livro. The Suffragette. Este é daqueles livrinhos da Penguin Little Black Classics. This is the story of the woman who changed the world, told through speeches, pamphlets, posters, newspaper articles and letters. Eu depois conto-vos. O que é que achei? A lista já vai muito longa e eu tenho a certeza que não vou ler isto tudo. Seria mais um mês anormal. Não sei como é que vai correr, mas são livros que eu quero ler num futuro próximo. Por isso, se não os ler em Março, irei ler nos meses seguintes. O grande infiltrado desta lista, para além dos livros de Stephen King que eu falei no início do vídeo, é o Poço da Ascensão, o segundo livro da série Mistborn, do Brandon Sanderson. Porque eu comecei a lê-lo em Fevereiro, mas eu apenas li 30 páginas. A escrita do Brandon Sanderson é para a pessoa mergulhar na história e não estar a ler praticamente mais nada. E eu este mês não tive tempo ou disposição ou não arranjei tempo para ler este livro. É esta a minha TBR. É uma TBR muito ambiciosa. Eu tenho noção disso. E também não estou com stress nenhum para ler estes livros todos. Há livros que eu realmente quero começar. Há livros que eu acho que devo começar. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros. Dos 4 livros que eu gostava de ler da Virginia Woolf, digam-me por onde é que acham que eu devo começar. Se já leram especialmente, recomendem-me por onde é que eu devo começar. Ficaram curiosos com algum destes livros? Digam-me o que é que vão ler durante o mês de Março. E até o próximo vídeo.